São os trabalhadores da igreja congregacionais da PN de Fortaleza Irmão Andres, aqui, irmão Andres Irmão César, aqui, ó Irmão Adriano, aqui Irmão Jair, isso aqui, ó Irmão Carlinho, aqui, ó Irmão Claudio, ó Na obra de Deus Pastor Cosme Pastor Marcos Pastor Cosme Irmão Andres, aqui, ó Tudo é obra de Deus, aqui Deus, eu creio que Deus Tem um plano muito grande Para essa igreja, aqui, Deus É bom demais E eu espero que os irmãos Nos ajudem Para nós levantarmos esse templo O mais rápido possível Eu sou repórter aqui, né Da igreja congregacional E aqui eu agradeço, né Está aqui eu, né Eu agradeço Em nome de Jesus, amém Você vai jogar Você vai jogar